Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo a essa videoaula, você seja aí, se sinta bem-vindo e esteja aí preparado para mais um momento aí de aprendizado, certo? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, a nossa aula agora é da área de linguagens e aí nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre a literatura de Cordel. Já ouviu falar aí nesse gênero textual? O que vocês imaginam, o que vocês já sabem sobre esse gênero textual? O que vocês acreditam, né, ou vocês já observaram aí nos estudos, nas leituras de vocês, como característica desses textos? Quando a gente pensa aí em literatura de Cordel, a palavra Cordel me lembra o quê? A mim lembra a palavra Corda. Será que a Corda tem alguma relação, não é, com a estrutura? Ou tem alguma relação aí com uma forma de apresentação desse gênero textual? Então, a gente vai saber a partir de agora. Então, ó, olhos atentos, ouvidos também, prestem bastante atenção, porque chegou a hora da gente aprender sobre literatura de Cordel, tá bom? E aí, para começar, para trás justamente a imagem da literatura de Cordel. E a gente já começa a entender de onde, né, esse nome Cordel se relaciona aí com esse gênero textual. A gente observa aí, não é, livretos, colhetos, né, livrinhos pequenos, com gravuras e palavras também, dentro dos textos, que estão pendurados numa espécie de varal, estão pendurados numa corda. Perceberam aí a relação? Olha só, o nome Cordel, ele não está aí à toa, né, Ele não serve para dar nome a esse gênero textual, de forma que não se relaciona como ele é apresentado, né? A palavra Cordel aí está justamente direcionada à forma como esse gênero textual, ele é divulgado, ele é vendido, e ele fica aí exposto para que as pessoas tenham acesso. Pendurados numa corda. Isso mesmo. E para começar, é muito interessante, muito importante, inclusive, que nós observemos aí como é que esse gênero se estrutura, né? E a melhor forma de fazer isso é lendo. E aí nós vamos fazer a leitura desse texto aí de Patativa do Assaré, que se chama Vaca Estrelada e Boi Pumbá. Conhecem aí? Então vamos lá. Seu doutor me dê licença para a minha história contar. Hoje eu estou na terra estranha, é bem triste o meu penar, mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom e gostava de campear, e todo dia boiava na porteira do curral. E ae, vaca estrelada, o boi pumbá. Eu sou filho do Nordeste, não nego o meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha o meu gadinho, num bom, não é bom nem imaginar, minha linda vaca estrela e o meu belo boi pumbá. Quando era de tardezinha, eu começava a boiar. E lá, ae, vaca estrelada, o boi pumbá. Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar, não nasceu capim no campo para o gado sustentar. O sertão esturricou, fez os açudes secar. Morreu minha vaca estrela, já acabou meu boi pumbá. Perdi tudo quanto tinha, nunca mais pude aboiar. E lá, e lá, vaca estrela, o boi pumbá. Hoje nas terras do sul, longe do torrão Natá, quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm dos olhos, começo logo a chorar. Lembro a minha vaca estrela e o meu lindo boi pumbá. Com saudade do nordeste, dá vontade de aboiar. E lá, e lá, vaca estrela, o boi pumbá. Olhem só, não é? A leitura aí da literatura de Cordel, escrita e por Patativa do Assaré, nos mostra aí entre suas palavras, entre suas expressões, a riqueza aí da cultura nordestina. Trazendo aí um momento de sofrimento, de tristeza, representado pelo tempo da seca. Mas a gente observa aí as características culturais, como riqueza, né? O aboiar, que é justamente aí o diálogo entre o vapeiro aí junto com os animais, para fazer com que eles se movimentem, né? Com que eles trafeguem aí dentro das atividades que eles desempenham. Olha só, gente. Vocês sabem quem é Patativa do Assaré? É muito importante quando a gente fala aí de literatura de Cordel, nós falarmos aí de Patativa do Assaré, que é justamente o autor do texto que nós observamos que a Pró acabou de ler e acredito que vocês leram aí junto comigo. Vocês sabem aí, já ouviram falar, né? É muito importante e interessante, porque toda vez que a gente fala em literatura de Cordel, como um gênero textual que representa muita cultura nordestina e traz a importância cultural, né? Como um patrimônio aí da cultura nordestina, nós estarmos aí associando esse gênero textual a esse grande autor, que é Patativa do Assaré, um autor que foi dedicado aí a esse gênero textual e que fez com que esse gênero textual ganhasse o conhecimento de, além do Nordeste, né? Além do Brasil, mostrando toda a sua importância em retratar os aspectos culturais, os aspectos cotidianos da região nordeste. E aí a Pró pergunta justamente porque é interessante a gente observar e conhecer um pouquinho sobre esse grande autor. A Patativa do Assarelli nasceu em 1909 e morreu em 2002. Foi um poeta e retentista brasileiro, um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX. Uma linguagem simples, porém poética, retratava a vida sofrida e árida do povo do sertão. Projetou-se nacionalmente com o poema Triste Partida em 1964. Este poema foi musicado e gravado por Luiz Gonzaga. E aí seus livros, traduzidos em vários idiomas, foram tema de estudos na Sorbonne, na cadeira de literatura popular universal. A Patativa do Assaré, o seu nome completo, Antônio Gonçalves da Silva, nasceu no sítio Serra de Santana, pequena propriedade rural, no município de Assaré, no sul de Ceará. Foi o segundo dos cinco filhos dos agricultores Pedro Gonçalves da Silva e Maria Pereira da Silva. Ele perdeu aí a sua visão do olho direito, com seis anos apenas. Então, já desde criança, passou aí por problemas e dificuldades que perduraram aí por muito tempo em sua vida, já que ele veio de uma família pobre, muito cedo também começou a ter que trabalhar na roça, só podendo ir para a escola aí com 12 anos de idade. Foi quando ele aprendeu um pouquinho aí de leitura e de escrita e se apaixonou pela poesia. Com 13 anos, ele começou, então, a fazer os seus pequenos versos, e com 16 anos, comprou uma viola e logo começou a fazer repentes com os motes que vieram apresentar. O apelido aí de patativa surgiu porque suas poesias eram comparadas com a beleza do campo dessa ave nativa da chatada do Arabico. Então, patativa é o nome de uma ave típica do lugar de origem aí de patativa do Açaré. E Açaré justamente porque era o lugar dele. Ele nasceu em Açaré, no município de Açaré. Então, seu primeiro livro de poesias foi publicado em 1956 e chamava-se Inspiração Nordestina. E assim, mesmo com o linguagem rude, falado pelos sertanejos, a projeção das poesias, a projeção dos textos de patativa do Açaré tomou um grande espaço e destaque aí entre os textos e as produções literárias no mundo inteiro, fazendo com que a literatura de Cordel ganhasse mais importância e se destacasse aí como um representante cultural do Nordeste. E aí, agora, volta para o gênero textual, Cordel. O que é que você já sabe sobre esse gênero textual? O que é que você já conhece como característica desse texto? Então, vamos lá. O que é o Cordel? O Cordel é um gênero literário popular que apresenta a poesia impressa e divulgada em folhetes. Lembra aí quando a Pró mostrou, né? Os livrinhos, né? Os folhetes pendurados em uma corda. Então, ele traz essa proposta, né? Os textos, eles são organizados em pequenos folhetos menores, né? Por exemplo, aí que uma folha de ofício. Então, são pequenos mesmo, folhetos, e ficam pendurados, expostos numa corda. O nome literatura de Cordel tem origem na forma como justamente esses folhetos aí são vendidos. De onde é que surgiram, né? Os primeiros cordéis. A literatura de Cordel teve início no século XVI com os trovadores. Por isso que a Pró colocou essa imagem aí, ó. Os primeiros cordéis aí, né? Eles eram musicalizados, passados só através da oralidade, né? Acompanhado muitas vezes de instrumentos musicais. Só a partir aí da escrita, né? E é que eles passaram a ser escritos e divulgados aí nessa produção dos livretos que nós conhecemos aí até hoje. E aí, para o Brasil, eles foram trazidos pelos portugueses, já que ele se iniciou lá na Europa. E aí, nos dias atuais, a região brasileira onde temos o foco da literatura de Cordel é o Nordeste. E aí é interessante observar os assuntos, né? Que os cordéis podem trazer, que são justamente os assuntos do cotidiano, os assuntos das vivências, as histórias, os causos, os contos, aquilo que as pessoas vivem, né? E passam diariamente. Então, os textos da literatura de Cordel podem apresentar heróis, podem apresentar personagens fictícios ou também personagens reais. Mas o mais interessante é observar a vivência, o cotidiano do povo nordestino. Apesar de que os assuntos podem também trazer problemas sociais e questões da atualidade e não estarem aí direcionados somente ao cotidiano do Nordeste, mas o cotidiano das pessoas como um todo. E aí, entre as características desse gênero textual, a gente observa uma característica bem interessante, que são a forma como eles são ilustrados. Suas ilustrações são feitas por xilogravuras, que são esses desenhos, né? Que podem aparecer coloridos, mas na maioria é só em preto e branco fundo, né? Ou da cor que o papel for. Mas as xilogravuras aí são formas artísticas, né? De expressar aí desenhos e imagens como se fossem carimbos. E tem toda aí uma preparação artesanal para que essas figuras elas sejam aí produzidas e façam parte da ilustração da literatura de Cordéio. Podem apresentar a descrição de personagens, súplicas, preces por parte do protagonista. Tem como ponto central uma problemática e pode apresentar um herói. Escrita em versos com métrica e rimas, conferem musicalidade aos versos, herança aí das trovas medievais. Como a Pró falou, a própria origem, né? Da literatura de Cordéio é justamente a oralização dos versos, né? E acompanhado de instrumentos musicais. A partir do momento que é escrito, né? Os instrumentos musicais, eles saem aí da suna. Mas a musicalidade está bem representada pela forma como os versos são organizados e também como as rimas aparecem aí dentro dos poemas, dentro dos versos que fazem parte, que estruturam o texto da literatura de Cordéio. E aí é interessante a gente observar a métrica do Cordéio. A gente já viu aí que um texto poético, né? Ele é organizado em versos e que os versos formam um conjunto, né? E aí esse conjunto a gente chama de estrofe. Então, a literatura de Cordéio é um texto poético, né? Que possuem aí essas características de versos e conjuntos diversos formando estrofes. Mas possui características específicas porque eles podem aí organizar esses estrofes de forma particular. Então, é interessante a gente observar a métrica que forma o Cordéio. Quando a Pró fala a métrica é justamente se relacionando à medida desses estrofes. E a gente observa aí que o Cordéio pode ter ser organizado em quadra, que é quando ele possui uma estrofe de quatro versos. Ele pode ser organizado em cestilha, que é quando as estrofes aí possuem seis versos. Em cestilha, que é quando uma estrofe tem sete versos. E aí esta é a mais rara, né? Não é muito comum observarmos dentro dos textos. de literatura de Cordéio. Os textos também podem ser organizados em oitavas, que são aí estrofes com oito versos, e também em décimas, que é uma estrofe com dez versos. Além disso, a gente já pode observar dentro da organização, né? Dos versos ali, do texto da literatura de Cordéio, o martelo, que são estrofes formadas por decassílabos. estes são muito comuns em desafios e versos heróicos. Esses decassílabos aí são os versos onde a gente observa todo o verso. Você conta, independente da quantidade de palavras que o verso possui, você conta ali dez sílabas, né? Em cada verso. E essa é uma característica bem interessante aí da literatura de Cordéio. E tem também o quadrão, onde os três primeiros versos rimam entre si, o quarto rima com o oitavo e o quinto, e o sexto e o sétimo também entre si. Então, a literatura de Cordéio possui essa estrutura, né? Particular, essa forma de organização particular, quando ela vai organizar aí os seus versos e também as suas estrofes. E as xilogravuras? Lembra aí que a Tó falou que a literatura de Cordéio tem também a sua forma, né? Própria de ilustração. A xilogravuras é uma técnica de impressão muito antiga que consiste numa gravura na qual se utiliza uma madeira como matriz, possibilitando a reprodução da imagem gravada sob papel ou outro suporte adequado. É como se fosse esculpir o desenho que você quer imprimir, né? Passar a tinta e carimbar esse desenho numa folha. E aí é bem interessante observar que a xilogravura é a ilustração da literatura de Cordéio, mas também é uma riqueza nordestina e pode estar presente como ilustração, né? Ou como arte, produção de arte em outros objetos também, que não sejam só os livretos aí das literaturas de Cordéio. E aí a Pró traz um vídeo onde a gente vai aprender, né, de uma forma prática, não lá esculpido na madeira, mas utilizando um isopor, como a gente pode produzir aí a xilogravura em casa. Então vamos assistir. Vamos aprender agora como fazer xilogravura no isopor. Isopor de bandeja de frios. Vamos utilizar lápis preto, uma caneta, pincel, papel sulfite e tinta à base de água. Ok? Com o lápis, eu vou fazer o esboço do desenho no isopor. Eu vou fazer um desenho bem simples, uma paisagem, um desenho fácil da criança realizar em sala de aula, usando formas diferentes. isso aqui, ondas do mar, um barquinho, um sol, um sol, um sol, e nuvens. Com a caneta, eu vou marcar o desenho bem forte para que fique um vinco no isopor. E vamos marcar muito, bem marcado esse desenho. O primeiro esboço é para que vocês soubessem como se guiar. Vamos marcando com força para que fique um vinco. com o outro pedaço do isopor, nós vamos improvisar em uma palheta de cores. Ok? Agora, nós vamos pintar a paisagem. Não se preocupem se a tinta misturar aqui na paisagem. não se preocupem com o outro pedaço. com a tinta fresca, nós vamos colocar a folha sulfite, como se fosse um carimbo. e vem a nossa surpresa. Tchã, 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 tchã. Está aqui a nossa paisagem em estilografia. Pronto, observaram aí, não é como é simples utilizando materiais que você pode até ter em casa. Você pode produzir aí uma estilografura e se encantar, não é, com essa técnica artística que faz parte aí da literatura de Cordel, quando é a forma de ilustração aí desse gênero textual. E aí a Pró está agora já concluindo a aula, mas a Pró observa aí junto com vocês, a importância e a beleza desse gênero textual, por entender o quanto de cultura esse gênero textual traz em relação ao Nordeste e também representar também o próprio Brasil. E aí tem alguns questionamentos que são interessantes a gente fazer, e se propô a pensar, a refletir em relação a esse gênero textual. Então a Pró colocou aqui, como são expressos os colhetos, como é que eles são expostos e colocados de forma que as pessoas tenham acesso. Depois de todas as informações que a Pró passou em relação ao gênero textual literatura de Cordel, você tem a resposta aí para essa pergunta? Pensa aí um pouquinho, olha só, eles são expressos, eles são também colocados em pequenos livretos ali, utilizando papel, onde aparecem os textos, aparecem também as xilograduras e normalmente eles são expostos, pendurados numa corda, por isso não é a literatura de Cordel. Quais são os autores de Cordel mais importantes? a gente falou aí de Patativa do Açaré, mas existem aí outros cordelistas também importantes na produção desse gênero textual e que fizeram aí com que esse gênero textual se tornasse conhecido e que representasse tanto da beleza cultural nordestina. quais são os autores de Cordel mais conhecidos em sua cidade? Agora a gente já está partindo para questionamentos e perguntas relacionadas à literatura de Cordel aqui em Feira de Santana. Você sabe aí que a literatura de Cordel é considerada um patrimônio cultural de Feira de Santana? Pois é, faz parte aí da cultura da nossa cidade e aí é muito importante a gente perceber não só a relevância da literatura de Cordel como um gênero textual importante para a representação cultural nordestina como um todo, mas entender que esse gênero textual também faz parte da cultura da cidade de Feira de Santana. Entender e mesmo num local, mesmo sem dar importância ao local, ela também representa a história, a cultura, o modo de vida das pessoas daqui. E aí, como é que os colhetos são ilustrados? A gente já observou que as ilustrações que fazem parte aí da literatura de Cordel ela é feita através das produções das xilogravuras, que são aí gravuras produzidas a partir do carimbo. porque são esculpidas normalmente em madeira, os tezinhos, e essa forma de impressão ela é carimbada. Observando aí que as xilogravuras estão presentes também como arte em outros objetos além dos livretos que trazem os textos da literatura de Cordel. Onde se encontram Cordéis hoje em dia? Os Cordéis aí por muitos anos sempre foram vendidos em feiras principalmente feiras culturais mas a gente pode conseguir observar a venda ainda do Cordel em lugares onde a exposição cultural e artesanatos e outros materiais relacionados à cultura e à arte são vendidos. Aqui em Feira de Santana lá no mercado de arte no centro da cidade quem já teve a oportunidade de ir já observou lá a venda da literatura de Cordel pendurada lá no varalzinho e a gente pode apreciar os Cordéis lá pendurados e escolher e comprar os Cordéis para termos aí o conhecimento e poder fazer leitura dos textos de Cordéis propriamente vindo. Saber inclusive quem são aí os autores quem são aí os cordelistas de Feira de Santana que representam e escrevem esse gênero textual fazendo com que esse gênero mesmo tenha surgido aí há muitos anos atrás não se perca através do tempo e continue resistindo e prevalecendo e mostrando a cultura que esse texto mostra. E aí agora ó é com você a próxima minha aula aqui espero que vocês tenham gostado e que se interesse pela literatura de Cordel como uma leitura que vocês podem fazer principalmente porque ainda não é um leitor ativo é uma ótima forma de começar a leitura por ser uma leitura aí divertida atrativa poética musicada né porque tem as rimas e tem um vítimo próprio que faz com que a leitura seja agradável então é bem interessante e aí você pode justamente começar aí se você não é um leitor ativo começar com a leitura da literatura de Cordel e se você já é um leitor ativo mas não conhece não faz né a leitura desses gêneros textuais começar a observar também até pela própria representação cultural e conhecimento que esse gênero textual pode trazer pra você a pró termina aqui observa agora a atividade que a sua própria professor preparou pra dar continuidade a esta aula tchau tchau viu turma E aí